E o Balanço Geral nessa semana deu início a uma campanha para salvar o pequeno Pedro. Ele precisa de transplante de medula para vencer a leucemia. E como sempre acontece, após o nosso pedido, a população se mobiliza e o Emosc de Joinville já registra a alta de procura de interessados em doar medula óssea. As chances de encontrar doador compatível é de 100 mil em um. Mas a pessoa que pode salvar o bebê é você. Nessa manhã nós fomos ver quais as duas formas de coleta dessa doação. Doação, gente, é vida. Nesta semana você acompanhou aqui no Balanço Geral a batalha que o pequeno Pedro, de apenas um ano e três meses, tem enfrentado. A família de Joinville, no norte de Santa Catarina, busca agora encontrar um doador de medula óssea compatível com o dele, que luta contra a leucemia linfoblástica aguda há mais de um ano. Ele está internado em um hospital de Curitiba. É o tipo de leucemia mais comum em crianças e ocorre quando uma célula de medula óssea desenvolve erros no DNA. A doença pode provocar hematomas, sangramentos, febre, dor nos ossos e infecções frequentes. Um dos tratamentos é a quimioterapia que, infelizmente, para Pedro não teve o efeito esperado. Agora, a única chance de cura do pequeno é o transplante de medula. O pai de Pedro foi doador, mas teve apenas 50% de compatibilidade. E até agora, nenhum doador compatível foi encontrado. A gente quer nossa família de volta. A gente quer o Pedro saudado. A gente doa e doa. São cinco mulheres de sangue. Vai para a análise, o corpo compatível vai ser chamado. No Brasil, a chance de encontrar medula óssea compatível é de uma em 100 mil. Por isso, quanto maior o número de doadores cadastrados, maiores as chances de cura dos pacientes, como Pedro. Para ser um doador de medula óssea, é preciso ter entre 18 e 35 anos, estar saudável e apresentar documento oficial com foto. A partir daí, os dados serão cadastrados e emitido um termo de consentimento para assinar. É um procedimento cirúrgico, é realizado por punção lombar. Diferente do que as pessoas imaginam, não se trata da medula espinhal. Então, não vai causar nenhum malefício. Então, é punção lombar. A medula, ela fica dentro do osso da bacia, ela se concentra nessa região. Então, é um procedimento cirúrgico seguro. Em poucos dias, a pessoa já está hábil para voltar à sua rotina de trabalho, estudo. A vida continua normalmente. A segunda forma é através de um medicamento que faz com que as células da medula óssea sejam levadas para a corrente sanguínea. Essas células são retiradas pelas veias do braço do doador com o uso da máquina de aférese. Nos dois casos, a medula óssea do doador se recompõe em apenas 15 dias e não oferece nenhum risco de vida. Luiz é doador cadastrado e sabe da importância desse ato de esperança. Para salvar vidas, né? Porque nós estamos nesse mundo para prestar a nossa solidariedade e salvar vidas. Estamos aí para se alguém precisar. A partir da história do Pedro, muitas, muitas e muitas vidas vão ser mexidas. Muitas vidas estão sendo restauradas. E a gente tem certeza disso. É super simples fazer essa doação. Então, se você se sentiu mobilizado, se você não entendia o procedimento, tinha um pouco de receio, eu acredito que agora você retirou isso. Então, procure o Emosc para que você possa, de repente, ser a pessoa que vai salvar a vida do pequeno Pedro. Esse jovem aí, tão pequenininho, cheio de sorriso, cheio de vida, que há um ano e três meses que ele tem de vida, há um ano ele vive dentro de um hospital.